Olá pra você que acompanha o portal Real Time 1. Olha só, 2021 está acabando e Real Time fez um balanço dos gastos dos parlamentares aqui no Estado e lá em Brasília. Os senadores do Amazonas, Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério, gastaram juntos mais de 1 milhão e 200 mil reais relativo à cota para o exercício da atividade parlamentar, o famoso cotão. Todos os meses eles têm direito a gastar 44 mil reais em média, com combustíveis, hospedagens, passagens aéreas e divulgação da atividade parlamentar. Se você quer mais detalhes sobre essa e outras notícias, é só acessar o portal realtime1.com.br. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e curta nossas redes sociais.